Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma super aula que eu trago aqui para vocês com o tema periodização eficiente. Então vem comigo nessa incrível aula que eu preparei para vocês aqui um conteúdo top demais para que você coloque na sua prática profissional ou coloque em prática com os seus treinos. Vamos falar sobre periodização de forma eficiente, como que você regula a sua periodização, quais são os passos principais na hora de montar uma periodização e claro, vou trazer aqui um exemplo prático para vocês. É apenas um exemplo, mas eu vou falar para vocês algumas propostas de adaptações e é claro, de futuras prescrições do treinamento. Então está sensacional, já deixa seu like, se inscreve no canal caso você esteja assistindo pelo YouTube. E se você está assistindo aqui essa super aula pela MPScience, que é a minha plataforma de cursos, você sabe que os materiais estão todos anexados no material complementar e também a certificação. Após você concluir essa super aula aqui, você já vai ter direito. A certificação é só baixar, está tudo bonitinho, tudo completo, beleza? Se você não faz parte da MPScience ainda, eu sugiro você entrar para a comunidade, que é uma plataforma baratinha, custa menos de R$1 por dia para você ter acesso a mais de 65 cursos. Nesse momento estou gravando vídeo aqui para vocês, por quê? Porque a gente coloca cursos novos todos os meses. Então pode ser que quando você esteja assistindo, a gente já tenha ultrapassado isso em curso ao longo do tempo, beleza? Vamos lá. Olha só, para a gente começar a falar de periodização, é importante a gente ter um conceito, o que é periodização. É fundamental a gente partir da literatura clássica e também contemporânea, porque as coisas se modificam ao longo do tempo, para que a gente possa organizar todas as nossas estratégias aqui nessa super aula. Então vamos lá, periodização é um processo de planejamento que permite a utilização de cargas corretas e períodos de regeneração adequados para evitar adaptações indesejadas e alcançar melhores desempenhos. Veja que nessa frase aqui dá para a gente ficar conversando tranquilamente, 30 minutos, tranquilamente. Porque olha só, a periodização é um processo de planejamento. A nossa vida é periodizada, pessoal. Tanto que quando você não tem rotina no seu dia a dia, você se perde. Ou você não consegue, por exemplo, desempenhar da melhor maneira possível. Se você toma café da manhã num dia em um tal horário, no outro dia em outro horário, se você não almoça, por exemplo, no fim de semana, se você vira à noite no final de semana, quando você tem uma rotina toda bagunçada, sem planejamento, você pode ver que o seu desempenho cai. Então a nossa vida é periodizada. A periodização nada mais é do que um processo de planejamento. Só que nesse caso aqui estamos falando de treinamento. Por isso que é um planejamento que permite o quê? A utilização de cargas corretas. Então bastante atenção. Você já sabe aqui. Se você já me acompanha há muito tempo, sabe disso. Carga de treinamento não é peso do exercício. Peso é um componente da carga. Aqui nós podemos falar sobre os pesos dos exercícios, as séries, as repetições, o intervalo entre as séries, a quantidade de sessões que nós vamos treinar ao longo de uma semana, como que vai ser a organização muscular ao longo das semanas. Então cargas de treino, ou cargas corretas neste caso aqui, se refere a qualquer elemento que esteja vinculado ao processo de treino em si, a execução propriamente dita. E ainda, períodos de regeneração. E esses períodos têm que ser adequados. Não é só jogar torto e direito a qualquer descanso, porque nós temos a regeneração de forma estratégica. É claro que dependendo da quantidade de vezes que a pessoa treina na semana, do volume de treinamento, como por exemplo, na musculação a gente usa muito o quê? O número de séries por grupamento muscular. Às vezes, os dias que o indivíduo não treina já é um processo regenerativo. Então tem que tomar bastante cuidado aí. Tudo isso é para que a gente possa encontrar melhores resultados e alcançar, obviamente, melhores desempenhos. E entende-se desempenho, não somente como, por exemplo, vou levantar mais peso em um exercício. Não. Exemplo, se você está melhorando o seu sono, se o seu aluno relata para você que não se sente tão cansado como antes para fazer as coisas do dia a dia, está dormindo um pouquinho melhor, já consegue organizar um pouquinho melhor também as suas refeições, reduzir um pouco o nível de estresse. Por que eu digo um pouco? Porque dependendo da organização do seu treinamento, essas mudanças são realmente um pouco mais lentas. Não são tão abruptas assim. Até porque se você entrar com alguma modificação mais abrupta, o corpo pode sinalizar como uma alerta. Então tem que ter bastante cuidado com essas modificações abruptas. Da mesma forma que a periodização evita justamente essas modificações abruptas no treinamento. Você fazer elevação de pesos, elevação de número de séries ao longo das semanas de forma incoerente e que vai, por exemplo, auxiliar esse indivíduo a se prejudicar ao invés de alcançar melhores desempenhos. Então ele é um direcionamento que permite variar os métodos de treino, alternando os estímulos de acordo com a condição do praticante. Uma das situações mais interessantes que a gente tem dentro da periodização, além da oscilação de cargas de treino, a gente vai fazer a manipulação dos pesos, das séries, das repetições, do número de exercícios, por exemplo, que são tarefas a serem realizadas. Nós também podemos trabalhar com os métodos de treinamento, utilizar esses métodos como uma ferramenta de progressão. Inclusive, alguns desses métodos de treino, eles podem também ser modelos de periodização, como, por exemplo, a pirâmide. A pirâmide a gente pode utilizar como um método isolado dentro de um exercício, ou até mesmo dentro de um treino específico, mas também nós podemos utilizar dentro de uma periodização de treino, dentro de um ciclo de treino, como, por exemplo, dentro de um mesociclo de 4, 6, 8 semanas. Nós podemos utilizar dentro da periodização o método como um todo. A gente pode periodizar todo o treinamento com o método pirâmide. A gente pode fazer isso. Então, dependendo do que a gente quer com esse aluno, e dependendo, claro, dos aspectos motivacionais, logísticos, estrutura, tem uma série de coisas que a gente vai levar em consideração para fazer a manipulação dessas cargas de treino, primeiramente, e, segundamente, se a gente pode dizer assim, em segundo lugar, a gente vai trabalhar com os métodos de treino. Passos para periodização aqui, galerinha. Olha só, vamos observar aqui os passos para periodização. Eu vou colocar, ao longo das próximas falas, cinco passos para que você não erre mais na hora de periodizar, para que você tenha clareza, certeza e assertividade na hora de periodizar o treino. Seguindo esses passos, eu tenho certeza absoluta que você vai fazer o seu aluno chegar nos resultados e a sua periodização vai ser muito mais eficiente. Olha só, primeiro passo, objetivos. Tem que ter objetivo. A pessoa vai treinar por algum objetivo, seja iniciante, intermediário, avançado ou extremamente avançado. E esses objetivos nós podemos planejar ele a curto, médio e longo prazo. Curto prazo, até seis meses. Médio prazo, seis a um ano. Longo prazo, acima de um ano. Isso falando em treino. É claro que é necessário levar em consideração a quantidade de vezes que a pessoa treina. Porque é o seguinte, seis meses pra uma pessoa que treina três vezes por semana não é a mesma coisa que seis meses pra uma pessoa que treina cinco vezes por semana, ou seis vezes por semana. Então, esses objetivos, esses tempos dentro das metas, é claro que vão estar atrelados aí à frequência de treinamento do aluno. Além disso, é importante a gente identificar gostos e desgostos. Isso aqui a psicologia do exercício já fala há muito tempo, pra que a gente se atenha às preferências das pessoas e também, claro, aos desgostos. Porque pode, por exemplo, acontecer do aluno não gostar de um determinado exercício, só que esse exercício é necessário ter no treino. Então, eu posso colocar, por exemplo, no começo da sessão. Porque qual que é a ideia? A ideia é que o aluno tenha a melhor experiência possível no treinamento. E a pessoa tende a lembrar o que aconteceu por último ou mais próximo do fim. Então, a gente coloca, isso de acordo com a literatura científica, aquilo que a pessoa gosta de fazer do meio pro fim do treino. E aquilo que a pessoa não gosta de fazer do começo pro meio do treino. É claro que se a gente puder evitar exercícios que a pessoa não gosta, melhor ainda, tá? Estou pensando assim, ó, no geral, saúde, qualidade de vida. No esporte é um pouco diferente, porque no esporte o atleta tem que fazer aquilo que é necessário. Então, eles já estão acostumados, inclusive, né? A própria psicologia dos caras já estão acostumados a fazer isso. Eles têm acompanhamento psicológico justamente pra poder lidar com esse tipo de situação. Experiências prévias, é claro, né? Isso é fundamental. A gente saber o que essa pessoa já fez de movimento, de treinamento, independentemente se é ou não é musculação. Toda experiência prévia, ela é fundamental. Se a pessoa já treinou musculação, se já fez crossfit, por exemplo, se já fez alguma luta, se já fez algum esporte coletivo, tudo pode ser muito importante pra que a gente possa melhorar a nossa prescrição. Segundo passo da periodização, volume de treino. Então, a gente vai ter aí o quê? A organização do que o aluno vai fazer em termos de tarefas a serem realizadas. Quando você pensar em volume de treino, raciocina tarefas a serem realizadas. Por exemplo, número de séries por grupamento muscular, que é o mais utilizado hoje na musculação, treinamento de força, né? Pelo menos dentro de um aspecto mais convencional, a gente consegue manipular isso de uma forma bastante eficiente para um público geral, isso é muito bom. Quantidade de exercícios também faz diferença, né? E zona de repetições. Então, vamos lá. Por que esses três itens aqui dentro do volume de treino, eles são fundamentais quando a gente pensa nesta variável da carga, que é o volume? Por exemplo, número de séries para o grupamento muscular. Você pode ter prescrito 20 séries para um indivíduo extremamente avançado para fazer ao longo de uma semana para cada grupo muscular. 20 séries. Só que essas 20 séries, elas podem ser feitas com 5 exercícios em 4 séries ou 4 exercícios em 5 séries. No final da conta, vai dar 20. Eu posso fazer até, inclusive, 2 exercícios 10 séries. Sem problema nenhum. Repare que o volume é o mesmo em termos de quantidade de séries. 20, neste exemplo que estou te dando agora. Mas a quantidade de exercícios se modifica. Então, você perde um pouco na variabilidade do treinamento quando você reduz o número de exercícios, mas ganha na eficiência. Porque lembre que o exercício é uma habilidade. Então, ele vai ficando habilidoso naquela execução conforme ele vai executando ao longo do tempo. Então, se eu faço 10 séries de supino reto comparado a um indivíduo que faz 3, 4 séries, a tendência é que este indivíduo com 10 séries é de ser mais habilidoso no supino do que o outro. Habilidoso não significa que é mais forte, tá? Bastante atenção. Ou seja, a técnica acaba sendo mais aprimorada. É óbvio que isso vai depender de uma série de fatores, como, por exemplo, a zona de repetições. Então, qual faixa de repetições eu vou trabalhar com esse aluno? E aí, entra a periodização, que eu vou explicar para vocês mais à frente, um modelinho. Vai ser de 6 a 8 repetições, de 8 a 10, de 10 a 12, de 20 a 30 repetições. Ou seja, essa zona de repetições também é fundamental para eu trabalhar a interdependência, volume e intensidade. Isso significa dizer que se o volume aumenta, o peso reduz e o contrário é verdadeiro. Se o peso aumenta, o volume reduz. Nesse caso, se eu trabalho com séries mais longas, digamos assim, em relação ao número de repetições, 25, 30 repetições, obviamente que o peso vai ser menor do que, por exemplo, uma zona de repetições de 4 a 6, onde as intensidades, no caso o peso, vai ser mais elevado. Organizou o volume de treinamento? Terceiro passo, fracionamento. Como é que eu vou organizar este volume de treino, por exemplo, ao longo da semana, ao longo das semanas, dos ciclos de treinamento? Eu vou fazer esse fracionamento em estratégia full body. Eu já fiz vários vídeos disso aqui, tá, pessoal? Vários vídeos de full body 3 vezes por semana, full body 4 vezes, full body 6 vezes. Periodização contendo o full body. Já fiz isso, tanto aqui para assinantes da Ampscience e também no YouTube de forma gratuita. Mas, claro, o pessoal que está na Ampscience tem conteúdos muito mais profundos da periodização, porque a gente faz semanas de treinamento, meses de treinamento, mas no YouTube também dá para você aprender bastante. Por isso que eu digo para você, né, se você não está ainda na Ampscience, você está perdendo tempo, porque lá a gente tem cursos de periodização do iniciante ao avançado, inclusive para mulheres também. A estratégia full body nada mais é do que você organizar um treinamento em que o aluno vai fazer um exercício por grupo muscular na sessão. Então, exemplo, né, do masculino. Ah, um exercício de peito, um de costas, um de tríceps, um de bíceps, um de deltóide e um de membros inferiores. Tem que ser todos esses grupos musculares? Não. A literatura diz que é para os principais grupos musculares. Quem vai determinar o que é ou não é principal grupo muscular é o treinador. Tem aluno, por exemplo, que ele não quer desenvolver tanto assim membros inferiores. Acontece? Tem aluno que não gosta muito. Então, a gente vai utilizar membros inferiores em toda a sessão de treino? Não. A gente vai, talvez, trabalhar um treino isolado de membros inferiores ou colocar duas, três vezes na semana para alguém que treina cinco vezes, por exemplo. A gente coloca um exercício multiarticular, geralzão, de membros inferiores para que ele não deixe também de estimular, né? Como, por exemplo, um agachamento, um leg press ou, né, catar aquela informação de que o aluno gosta de um determinado exercício. Por exemplo, ah, eu não gosto de treinar perna, mas eu gosto bastante de fazer leg press. Opa! Essa informação é importante. Então, pega esse leg press e dá-lhe no treino do aluno. Sem problema nenhum, pessoal. O mais importante é ele ser estimulado. E depois, com o seu expertise, você vai aprimorando isso ao longo do tempo. Deixa o aluno gostar, por exemplo, de leg press. Depois a gente entra com outras coisas, né? A gente coloca, ó, pra completar esse leg press seria interessante fazer uma cadeirinha extensora. Joga com os métodos de treinamento, faz um drop set, por exemplo. O aluno vai se motivando e você vai conseguindo ganhar a confiança dele. Outro tipo de periodização que é bem interessante e, claro, né, bem famosa é o split, né, pessoal? Que é a divisão de treino no sentido anatômico, né? Um dia fazer tais músculos, outro dia outros músculos, outro dia outros músculos e assim por diante, né? Os famosos AB, ABC, ABCD, ABCDE, enfim, ABCDEF também tem, né? Pra quem treina de segunda a sábado um músculo por dia, que é o famoso método Blitz. Também é uma opção bem interessante. Tem artigos que mostram que o split, ele é mais favorável pro ganho de força e hipertrofia do que o full body e tem estudos que mostram o contrário. O que você precisa fazer, então, meu querido amigo, eu digo, minha querida amiga, periodizar o treinamento pra que você consiga perceber qual é a melhor estratégia de fracionamento deste nosso aluno, dessa nossa aluna. Lembrando que pra mulheres é a mesma coisa, tá, pessoal? Outra estratégia de fracionamento também é muito interessante que é um misto. Esse tipo de estratégia, né, o fracionamento misto, pensando, por exemplo, numa semana de treino, é o seguinte, é você utilizar o full body e o split na mesma semana. Então, olha só, imagine que você tem um aluno que treina quatro vezes por semana. Eu gosto de usar um misto, por exemplo, em quatro vezes por semana, que fica bem clássico quando a gente pensa, por exemplo, num split ABC. Imagine assim, ó, aluno masculino, avançado, tá? Pode ser um avançado. E ele curte bastante fazer um full body e split, não tem problema nenhum de ouvir você, né, porque a gente tem aluno que você tem problema de ouvir a gente, não tem problema nenhum de organizar exercícios, pesos, barras, anilhas, enfim, não tem nenhum problema com isso, porque tem aluno que é preguiçoso, né? Mas vamos lá. E esse aluno treina segunda-feira peito e bíceps. Na quarta-feira ele treina membros inferiores e deltóide. Apenas um exemplo, tá, pessoal? Na sexta-feira ele treina dorsais e tríceps. E aí no sábado ele faz um full body, por exemplo. Ele faz um exercício por músculo por dia, que inclusive pode ser exercícios diferentes daquele ABC que ele fez ao longo da semana. É mais complexo de periodizar, é mais complexo. Se você trabalha com grandes públicos, eu não sugiro fazer isso, a não ser que o aluno seja muito encarnado em treinar. O full body já dá conta, mas se você atende no personal, por exemplo, né? Alunos que treinam três vezes, quatro vezes por semana, você pode, por exemplo, experimentar isso na periodização do treinamento. Além disso, nós temos também o Mixed Sessions, que eu já gravei também muito sobre isso aqui na MPSICE e também no YouTube. O que são Mixed Sessions? Ou, se você assim preferir, eu prefiro, as sessões mistas. É dentro da mesma sessão de treino você usar a zona de repetições diferenciadas. Então, imagina o seguinte, o seu aluno vai treinar peito e bíceps, sexo masculino, por exemplo, peito e bíceps. Você pode fazer zona de repetições, peitoral, exemplo, de seis a dez repetições e bíceps de dez a quatorze repetições. Você usa, por exemplo, duas faixas de repetições, duas zonas de repetições distintas neste tipo de fracionamento. É interessante? É. Particularmente falando, isso é uma opinião minha agora, como treinador, eu não curto muito sessões mistas. Eu gosto bastante do full body ou split. Eventualmente, o misto, quando é atendimento de personal, sessões mistas, eu uso uma vez ou outra, mas não de forma tão periodizada. Eu uso, por exemplo, no feeling do dia. Se eu vejo, por exemplo, que o aluno não está rendendo tanto em um determinado grupo muscular, eu faço, claro, essa manipulação de zona de repetições que acaba se tornando uma sessão mista. Mas não é proposital, é uma coisa ocasional, necessária naquele momento. Quarto passo para periodização, controle do treinamento que muitos esquecem. Felizmente, vem melhorando isso bastante e eu fico muito contente que eu tenho bastante importância nisso aqui, justamente porque os meus alunos, os assinantes da MPScience são judiados de tanto que eu falo sobre controle do treinamento. Porque, na verdade, é fundamental, né, pessoal? Porque se você prescrever alguma coisa, você tem que controlar para saber se realmente está dando certo. E esse controle do treinamento, ele pode ser utilizado, por exemplo, de forma muito simples, de baixo custo operacional e logístico, fácil aplicabilidade, como, por exemplo, utilizando repetições em reserva, as famosas repetições em reserva, né, a RER, que a gente utiliza uma escala de 0 a 10, assim como a escala de OMNI, que é específica para o treinamento de força. Para quem é assinante da MPScience, essas escalas estarão no material complementar. Eu já fiz também uma live específica sobre controle de carga na musculação, bem interessante. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para quem está assistindo no YouTube, vou deixar essa live aí porque é gratuita, mas só quem é assinante tem a certificação. Controle de carga na musculação está bem legal essa live, uma super aula também que eu fiz recentemente aqui para vocês. Podemos também utilizar a escala de recuperação, que nada mais é do que uma adaptação da escala de esforço. Ela vai também de 0 a 10, só que para a recuperação, sendo 0 muito mal recuperado e 10 muito bem recuperado. E também escala de sentimento, a gente pode também verificar a sensação de gosto, ou seja, de prazer, da sessão de treinamento. A gente pode fazer isso, que não tem relação com o esforço, pelo menos a priori não tem relação, mas os alunos acabam relacionando o esforço com o sentimento. Pessoas, por exemplo, que não gostam de fazer muito esforço, elas vão dizer que o treino foi chato. E tem o contrário, pessoas que gostam de fazer esforço, gostam de sentir aquele treino cansado, pesado, vão dizer que o treino foi chato, porque, poxa, parece que eu não fiz nada. Então, você precisa controlar isso. E para o quinto passo, pessoal, eu saí aí da frente agora para não atrapalhar a leitura de vocês. O quinto passo é o ajuste do treinamento, que é um processo avaliativo e reavaliativo. Então, nós fizemos aqui a anamnese, que é aquele aspecto geral, introdutório, de identificação do aluno. Nesses dois passos seguintes, nós fizemos a prescrição propriamente dita, trabalhando o que é as cargas de treino. Aqui nós fizemos o controle do treinamento. E no passo cinco, nós estamos falando sobre o ajuste, que são as modificações dinâmicas que acontecem ao longo dos dias, semanas, meses e anos de treino. Progressão da carga de treino. E lembre-se, carga de treino não é somente peso. É o quê? Volume, intensidade, tempo sob tensão, densidade, vinculada aqui, é claro, com os intervalos entre as séries e também na frequência semanal, a quantidade de vezes que o aluno treina ao longo da semana, isso é muito importante. E o ajuste do treino pode ser feito também utilizando métodos de intensificação. Por exemplo, eu posso trabalhar já uma pirâmide próximo da falha, se o aluno já está entrando no nível avançado, posso utilizar drop sets, bisets, picos de contração utilizando a fase isométrica, posso usar SST, posso utilizar GVT, entre tantos outros métodos de treinamento. Todos eles têm a sua função, a sua aplicabilidade e servem também como forma de ajuste de treinamento. Então, para vocês aí, os cinco passos da periodização. Se você executar esses cinco passos, eu tenho certeza absoluta que a sua periodização vai ser um sucesso, garantido que vai ser um sucesso. Pronto, já voltei aqui para a tela para a gente continuar e agora nós vamos falar sobre periodização propriamente dita. Nós temos aí vários modelos de periodização, também já fiz lives acerca deste tema, periodização linear, periodização linear reversa, ondulatória diária, ondulatória semanal, que é o que eu vou apresentar para vocês aqui nesta super aula. tem de tudo aí para vocês aproveitarem. Então, partindo do pressuposto que você já assistiu essa live, parece, mas amor, não assisti essa live ainda. Não tem problema, você vai assistir essa live de forma gratuita no YouTube e os assinantes da MPSICE vão assistir com todos os materiais completos e com a certificação. Exemplo para a nossa aula, periodização ondulatória semanal durante oito semanas. Eu gosto de periodizar oito a doze semanas do meu aluno, como se fosse mesociclos de treinamento, porque muita coisa acontece depois de 16, 24 semanas. Então, eu gosto de trabalhar hoje na musculação mais dinâmica. Gosto de fazer isso por um período de oito, doze semanas, que daria aí dois, três meses. O que eu vou fazer aqui com vocês? Exemplo prático, laboratório aqui para você anotar. Anota aí no seu celular ou anota aí no seu caderno, na sua agenda, enfim, no seu bloco de notações. Exercita a mente, escreve, escreve, escreve. Isso é muito importante para você fixar o conteúdo. Se você é mais daquele cara que gosta de escutar e depois ouvir de novo, então você vai assistir essa live aqui várias vezes. Vamos lá. Estratégia full body. Vou adotar o full body. Um exercício por grupo muscular por sessão. Exercícios multiarticulares e monoarticulares, três séries por exercício. Semana 1, semana 2. O praticante vai fazer 10 a 12 repetições. Semana 3 e semana 4. 12 a 14 repetições. 5 e 6. 8 a 10 repetições. 7 e 8. 14 a 20 repetições. Tem que ser dessa forma aqui? Não. Eu escolhi dessa forma. Por que é periodização ondulatória? Porque veja que ele está em um range de repetições, uma faixa de repetições aqui. Ele está aqui em 10 e 12. Depois eu subo 12 e 14. Depois eu caio 8 e 10. Depois eu subo de novo 14 e 20. Eu vou fazendo literalmente uma onda com um número de repetições ao longo dos ciclos de treino. Por que semanal? Porque de semana em semana ou semanas e semanas eu vou modificando essa estratégia de zona de repetições. Aqui eu usei 1 e 2. 3 e 4. 5 e 6. 7 e 8. Ou seja, a cada duas semanas eu fiz a modificação. Poderia fazer semana a semana, amor? Poderia fazer semana a semana. Poderia fazer, por exemplo, semana 1 até semana 4 e depois semana 5 até semana 8? Claro! Você pode fazer da forma que você julgar mais importante e mais efetivo para o seu aluno. Porque vai depender também da quantidade de vezes que o aluno treina. Aqui é apenas um exemplo para o nosso raciocínio na nossa super aula. Intervalo entre as séries. Ali em torno de 1 a 2 minutos. A gente vai jogar com a zona de repetições. Vamos jogar com a percepção subjetiva de esforço. Até para a gente poder manipular essas cargas de treino. Ou seja, os pesos, os exercícios dentro das faixas de repetições. E velocidade da ação muscular padrão ali de 2 a 3 segundos. Que é o convencional que a gente consegue fazer bem efetivamente nas salas de peso. Seja no personal, seja no clube, na clínica. Ou por exemplo, na academia trabalhando como professor de sala. E aí é o seguinte. Utilizar a escala de repetições em reserva como parâmetro de controle e progressão das sessões de treinamento. Então nós não vamos usar apenas como controle. Nós vamos usar também como progressão das sessões de treino. Não, beleza moça. Entendi que dá para usar a escala de repetições em reserva como parâmetro de controle. Mas progressão? Sim, progressão. Já fiz um vídeo aqui sobre ajuste de carga de treinamento. completasso para você também como você pode fazer essa manipulação, esse ajuste de carga com todas as variáveis de manipulação. Agora, progressão de treinamento não entendi, Moacir. Ou se você é aquele aluno, por exemplo, está começando agora a entender o universo da musculação, está começando a estudar educação física na faculdade. Eu não sei nem o que é repetições em reserva, Moacir. Beleza, vem comigo aqui. Olha só. Escala de repetições em reserva vai de 1 a 10, sendo 1 pouco ou nenhum esforço e 10 máximo esforço. O 10 é a falha. Pronto, fechou. Ou seja, zero repetição na reserva é quando o aluno faz a quantidade de repetições e não tem mais capacidade de fazer repetições. Então, ele esgotou o máximo. Geralmente, é uma falha técnica ou é uma falha concêntrica ou ambas. À medida que o número da escala diminui, também aumentamos o número de repetições em reserva. Por exemplo, escala 9 é 1 repetição na reserva, 8, 2 repetições e assim por diante. Na prática profissional, eu nem utilizo o número aqui da escala. Eu uso aqui. Por exemplo, você vai fazer 10 repetições, mas é para sobrar uma ou duas. O que eu estou dizendo para o meu aluno leigo? Para o meu aluno leigo, aquele que está me pagando para eu atender ele. Eu estou dizendo que eu quero que ele faça 10 repetições, mas que ele não vá até a falha. Que sobre um pouquinho de energia. Que sobre uma ou duas repetições. E por que uma ou duas repetições? Porque a literatura já é bem evidente quanto a esse aspecto, que para a hipertrofia a faixa mais interessante é uma ou duas repetições. Isso não significa dizer que 3 não hipertrofia, mas a magnitude é um pouco menor do que uma ou duas. Isso também não quer dizer que a falha não hipertrofia, mas é porque a falha é questionável pelos aspectos mecânicos, de segurança, entre outras coisas. Isso significa dizer que para uma hipertrofia generalista ao longo de um período de tempo, mas assim, longo período de tempo mesmo, 2 anos, 3 anos, 10 anos, nós vamos utilizar toda a escala, mesmo que de forma eventual. Então vai ter treinos que eu vou pedir para o aluno fazer aquele treino 3 repetições na reserva, que é aquele treino mais leve, vai ter treinos que eu vou puxar esse aluno um pouco mais próximo da falha, só que de forma eventual. O grosso mesmo vai ficar aqui em torno de uma ou duas repetições, pensando na hipertrofia. Então eu estou utilizando isso aqui como forma de controle do treinamento. Isso significa dizer, por exemplo assim, eu coloquei para o meu aluno fazer um agachamento 20 quilos cada lado, pensando no aluno intermediário para avançado, agachamento livre, mas a barra pesa uns 10, 15, vamos colocar aí, 20 quilos cada lado, nem vou contar o peso da barra. E eu quero que esse aluno faça 10 repetições, só que com uma ou duas na reserva. Então na verdade, o peso de 20 quilos, ele é um peso para aquele aluno para fazer na verdade 12, 11, 12 repetições. Então se o aluno está executando 10 repetições, ele está me dizendo, não, Moacir, não, realmente está quase na falha mesmo, está sobrando uma ou duas repetições. Ok, segue o jogo. Agora, lembra da progressão? É, você pode progredir por meio dessa escala? Por exemplo, o aluno fez 10 repetições e era para fazer 12, na verdade, de acordo com a sua prescrição, com 20 quilos cada lado, e ele fala assim, não, eu poderia fazer mais umas 4 aqui, Moacir, tranquilo, está bem tranquilo. Então aumenta o peso, é a primeira coisa que a gente faz. Calma, calma, aumenta o peso, é uma possibilidade, mas, por exemplo, você não prescreveu 10? Não foi 10 repetições? Ele pode esticar em 12, segundo a sua periodização, se a gente estiver, por exemplo, aqui na semana 1 e 2. Então pede primeiro para ele fazer 12, para ver se, fazendo 12, ele gasta um pouquinho dessas repetições em reserva, sobrando uma a duas na série subsequente. É uma forma de progressão, e não foi pelo peso, foi pelas repetições. Você pode, por exemplo, diminuir o intervalo. Ah, sobrou? Então faz o seguinte, descansa 30 segundos só. Pronto. E faz as mesmas 10 repetições com os mesmos 20 quilos para ver se esse intervalo reduzido reduz também as repetições em reserva. Isso é manipulação das variáveis de treinamento. Por isso que eu falo para vocês o tempo todo. Nós somos manipuladores de variáveis, controladores de variáveis. Nós não somos contadores de repetições. Nós somos manipuladores de variáveis de treinamento. E outra coisa importante, pessoal, escalas subjetivas são de baixo custo operacional e logístico. Isso aqui é barato. Você pode usar o celular. Você pega o celular e mostra para o aluno. E conforme o aluno vai se acostumando, você não precisa mais nem mostrar a escala. Você só pergunta. E aí, sobrou alguma repetição? Sobrou. Faria mais umas duas. Pronto. Você já sabe que está de acordo ou não com a sua priorização de treinamento. Outra coisa fundamental, pessoal, não usar as cores. Não usar cores, não usar veneira, amarelo, verde, porque isso pode induzir a resposta do aluno, principalmente nas idades mais avançadas. Então, use a escala nas cores neutras. O máximo que pode ter uma corzinha, como a minha aqui tem, é aqui em cima, no cabeçalho. Mas veja que nos números não tem. Usa cores neutras, branco, preto, cinza, mas não utiliza vermelho, verde, amarelo, porque o pessoal assimila isso com risco, com perigo. Então, isso pode induzir a resposta do nosso aluno. Show de bola. Então, agora aqui eu vou mostrar para vocês uma prescrição prática. Eu vou esmiuçar, por exemplo, aqui tudo o que a gente vem discutindo, só que agora mostrando os exercícios, mostrando os meios, e não somente a parte de periodização. Vamos mostrar agora a divisão em full body, os treinos e também as musculaturas envolvidas e os exercícios em si. Começando aqui, pessoal, full ABC. O que é isso, Moacir? Bom, vamos lá, com calminha. Full body, ABC, significa que cada treino vai ser diferente um do outro. Em estratégia, full body, ou seja, um exercício por músculo por sessão de treinamento. As letrinhas que a gente usa classicamente na musculação estão vinculadas com a diferença dos treinos entre si e não com os grupos musculares. Então, aqui a gente tem uma divisão em ABC, só porque todos os treinos serão exercícios em estratégia full body. Então, ele vai fazer um exercício por músculo por dia. Recapitulando, semana 1 e 2, 10 a 12, 3 e 4, 12 a 14, 5 e 6, 8 a 10, e 7 e 8, 14 a 20. Isso pensando aí no primeiro ciclo de treinamento no sentido médio, mesociclo de treino. Treino A, supino reto, pode ser aqui um supino reto barra, puxador frente, agachamento, bíceps barra, tríceps testa e desenvolvimento com halteres. Então, tem peito, dorsal, tenho aqui membros inferiores, bíceps, tríceps e deltoide. Você poderia colocar aqui uma subdivisão dos membros inferiores, trabalhando aí posterior de coxa, panturrilha? Claro, você pode fazer isso. Sem problema, aqui eu coloquei de uma forma bem generalista. Tem treinador que faz divisão de deltoide também. Tudo bem, eu não entro nesses critérios. Eu estou preocupado se o volume de treino está sendo cumprido, se a periodização está bonitinha, se a minha avaliação está agendada. Estou preocupado com isso. Tá, ok, moça, mas quantas séries? Eu já tinha falado isso para você. Três séries. Lembra lá no começo da nossa aula? Três séries por exercício, intervalo 1 a 2 minutos entre as séries, velocidade da ação muscular 2 a 3 segundos. Então, aqui vai ser três séries para todos eles de 10 a 12 repetições. E eu vou jogar essas 10 e 12 repetições de acordo ali com o aluno, como ele está, se ele está bem disposto ou se ele está muito cansado. Eu vou manipulando isso de forma dinâmica. No treino B, supino inclinado com halteres, remada abaixo, leg press, rosca e squat, extensão de cotovelo, na polia, elevação lateral com halteres. Repare que é um exercício por músculo na sessão de treino. Mesma coisa no treino A, porém eu mudei os exercícios. Tá vendo aqui? Eu mudei os exercícios, supino reto para inclinado e assim por diante. E a mesma coisa eu fiz no treino C. Crucifixo com halteres, pode ser reto ou pode ser inclinado, remada curvada, stiff, rosca 45, no banco 45 graus, a gente vai arrumar a angulação ali aproximadamente 45, pode ser um pouquinho mais, ali até 60 graus, tá bacana. Tríceps francês e face pull seria ali para a parte mais posterior do deltóide. Se a gente fosse olhar de forma eletromiográfica. Pronto, eu tenho A, B, C, eu tenho full body e o aluno vai trabalhando isso ao longo de duas semanas. Então vamos supor aqui que o aluno treine de segunda, quarta e sexta, aí ele repete na outra segunda, quarta e sexta, fechando duas semanas. Quando ele entrar aqui na semana 3 e 4, 12 a 14, o que vai acontecer naturalmente com os pesos? Vai ter uma leve diminuição, porque aqui ele está em 10 e 12, então eu tenho um peso X, aqui eu tenho X menos um pouquinho. Exemplo, imagine que o seu aluno esteja fazendo aqui 10 repetições com 30 kg cada lado, mais a barra. Suponha que seja um aluno avançado, que consiga ter aí realmente uma capacidade de fazer um bom supino com 30 kg cada lado, de forma bem concentrada. Vamos pensar assim, tá? Apenas didático. 10 repetições sobrando uma, duas na reserva. Quando ele fizer 14 repetições, pode ser que ele não consiga fazer com 30 kg. Tem que reduzir um pouquinho, talvez. Por isso que eu preciso controlar o treino. Talvez ele não consiga, tem que baixar um pouquinho para 27, 28, 25, dependendo de como ele está no dia. Ou seja, temos aí na prática o volume e intensidade se interdependendo. Interdependência, volume e intensidade. um depende do outro e de forma inversa. Se um sobe, o outro desce e o contrário é verdadeiro. E isso, na teoria, vale para todos os exercícios. Então, eu não preciso mudar os exercícios até a semana 8. Posso manter os mesmos exercícios porque o treino está bem dinâmico, né? Se você pensar que o aluno vai faltar nenhuma vez, ele vai treinar em 8 semanas 24 vezes. Só que ele vai treinar 8 vezes o A, 8 vezes o B, 8 vezes o C. Então, a variabilidade está muito boa aqui. Você pode, inclusive, fazer mais ali um mesociclo de 4 semanas, semana 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, por exemplo, ainda utilizando os mesmos exercícios. Então, você só trabalha com a diferença nas repetições ou você coloca métodos de intensificação como eu expliquei lá nos passos da periodização. Exemplo, você pode pegar aqui a semana 7, semana 8, está vendo que está 14 a 20. O que eu posso fazer nessa semana 8 que a minha faixa de repetições é maior? Eu posso trabalhar uma pirâmide. primeira série 20, segunda série 18, terceira série 16, aumentando os pesos ao longo das séries com os intervalos. Então, eu consigo trabalhar a pirâmide dentro deste ciclo aqui, se eu quiser. Ou posso trabalhar um drop set naqueles exercícios de finalização. As opções são inúmeras, inúmeras mesmo. Para isso, então, é fundamental que a gente fale o quê? De progressão do treinamento. Você precisa encontrar a estratégia de progressão do treinamento que mais se adequa ao seu aluno. Tem aquele aluno que gosta mais da repetição, tem aquele aluno que gosta mais do peso, tem aquele aluno que gosta de descansar mais, tem aquele aluno que gosta de descansar menos. Eu, por exemplo, treinando, né, falando agora de mim, treinando, eu não gosto de treinar com intervalos longos, assim, longos, de 3, 5 minutos. Não dá para mim. Eu tenho uma rotina muito corrida, com muitos compromissos, eu preciso treinar em time efficient, eu preciso treinar em tempo eficiente, então eu reduzo os intervalos e jogo com métodos de intensificação. Mas tem aluno que não é assim e a gente vai respeitar a individualidade de cada um. Por exemplo, encontrar estratégia de progressão vincula-se a número de séries, então eu posso progredir o meu aluno pelo número de séries. Lembra ali que foram 3 séries para cada exercício. Se foram 3 séries para cada exercício, eu tenho 9 séries ali de peitoral, por exemplo, ao longo da semana. Então eu posso progredir na semana subsequente ou na próxima modificação de repetições, eu posso colocar agora 4 séries para peitoral para cada exercício, então vai dar 12, eu saio de 9 para 12. Ou eu posso colocar somente no supino, somente no crucifixo de 3 para 4, aumentando gradativamente ou no puxador, ou na remada, ou nos membros inferiores, depende de como o aluno está progredindo ao longo dessas semanas. Eu posso também utilizar o peso do exercício, claro, sem problema nenhum. Ao invés de aumentar o número de séries, eu posso aumentar os pesos dos exercícios naqueles exercícios mais chave, naquele que o aluno gosta mais de executar, que o aluno já aprimorou bem a técnica, posso também fazer esse tipo de progressão. Também os intervalos e as velocidades, o que está vinculado com a densidade do treinamento. A densidade, ela é uma relação entre o estímulo e a recuperação. Isso significa dizer que intervalos mais longos vão deixar os treinos menos densos, porque eu descanso mais. Intervalos mais curtos, eu vou deixar o treino mais denso, porque eu descanso menos. Não confunda densidade com intensidade, são coisas diferentes. Eu posso ter um treino denso, porém leve. Exemplo, um circuito leve. O circuito, a premissa dele é executar os exercícios em passagens com o mínimo de intervalo possível entre os exercícios, só que as intensidades podem ser bem baixas. Então, eu tenho um treino muito denso, porque o descanso é muito curto, mas eu tenho os pesos muito baixos. Então, não aumenta a percepção de esforço, mantendo ali no máximo em percepção de esforço moderada. Por isso que você precisa controlar o treino mais uma vez, está vendo? E ainda, os métodos de treino, como eu falei para vocês ali na semana 7 e 8, que você pode utilizar a pirâmide, tanto de forma crescente, quanto de forma decrescente. Você pode utilizar os métodos de treino como uma forma de progressão, exatamente. O drop set, o rest pause, esses métodos de treinamento, esses métodos de intensificação, também é uma forma de progressão. Você tem ali um exercício como o tríceps polia. Lembra que tinha ali a extensão de tríceps na polia? Você pode fazer um drop set, por exemplo, naquele exercício. O aluno fez lá 10, 12, 14, 16 repetições, enfim, a repetição que está dentro do ciclo de treinamento. Depois que ele acabou, por exemplo, aquela quantidade de repetições, você vai lá, reduz 20, 30, até 40% do peso e com o mínimo de intervalo possível, na verdade, apenas para reduzir o peso, o aluno faz mais uma execução até a falha ou próximo da falha, dependendo se ele não está no nível avançado ainda. Enfim, você pode utilizar também os métodos de treino. Dá para usar todos eles? Dá, só que é muita coisa para você controlar. Lembre-se que quanto mais coisas você modificar, maior vai ser o controle também. Beleza, pessoal? Agora, se você realmente quer aprender tudo sobre periodização, do iniciante ao avançado, além disso, aprender a fazer as avaliações de forma assertiva no que se refere às modificações corporais, funcionais e neuromotoras do seu aluno, o que eu vou sugerir para você, já falei, é entrar na EMP Science, que é a minha plataforma de cursos. Nesse momento, estou gravando o vídeo, nós já ultrapassamos a marca de 65 cursos, mais de 250 aulas, quase batendo 300 aulas já, e mais de 150 horas de conteúdo. Todas essas aulas são com especialistas, mestres e doutores na área, tem eu e mais uma equipe de professores que ministram cursos lá na plataforma, todos os cursos com certificado, você não paga nada mais por isso, é apenas a mensalidade. Temos um grupo de WhatsApp, temos também uma biblioteca digital com muitos artigos científicos, e também lá, planilhas, e-books para você se capacitar. E além disso, pessoal, um precinho que cabe no seu bolso para que você invista em conhecimento e realmente seja aí um diferenciado, uma diferenciada, um destaque no mercado de trabalho. mpscience.com.br o link está na descrição, basta você clicar, vai lá, acessa, vê o site, tem algumas aulinhas para você assistir lá, além, claro, aqui no YouTube também você tem mais de 70 aulas gratuitas para você ver a qualidade do conteúdo para de fato você entrar na comunidade, e eu espero de coração ver você lá na MPScience. Combinado? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e tamo junto. Tchau!